Bom dia, pessoal. Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o curso do Marcel Dias. Esse curso possui realmente alguns diferenciais. Logo de início, a gente já se depara com muita gente que já está no alojamento, já fazendo o curso, com a informação de que passaram por algumas experiências que não foram muito boas. De gastarem dinheiro fazendo outros cursos de três dias e que não tiveram nenhum resultado. Os três dias, pessoal, é furada. Em três dias eu mal conseguia encontrar a ponta da ferramenta. Se bem que eu não tinha nenhuma experiência com veículos, com o ofício de maiterninho. Mas realmente é uma profissão que não é fácil. Demanda bastante tempo, bastante técnica e muita paciência, principalmente muita paciência. Então, o curso do Marcel, ele possui como diferencial que você já pode chegar e manter totalmente o foco. Digo isso por quê? Porque você não tem que se preocupar com alojamento, você não tem que se preocupar com mais nada que não seja o aprendizado. E a equipe é muito qualificada para te proporcionar o máximo de resultado. Então, mantendo o foco com bastante determinação, com bastante paciência, com certeza o sucesso ele virá. A perspectiva, para mim, depois do curso, ela é das melhores possíveis. Sei que eu ainda preciso aperfeiçoar, ainda preciso trabalhar bastante, mas tudo depende muito de tempo, de rodagem. Quanto mais experiência, acredito que melhor a gente há de ficar na profissão. Gostaria também destacar que o Marcel Dias, com a sua equipe, eles proporcionam a realização de sonhos de muitas pessoas. Sonhos que, às vezes, vão sendo atrasados, quando você procura uma escola que não te entrega aquilo que promete. Então, eu gostaria muito de agradecer a toda a equipe do Marcel Dias pela dedicação, pela paciência com os alunos e, principalmente, pelo compromisso com o aprendizado. Vocês são fera. Obrigado aí, galera. Obrigado.